LM Produções Música 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 Toca, me mostro talento na bola Os jovens temo Os boobas temo Toca, me mostro talento na bola Adeptos do Inter Adeptos do Pedro Vejo o pé, nosso guarda é ready Na pequena área, aconteceu o pontapé de baliza Cê tá Daniel, só pode vir bater Toda dividida, além do maior, já saltou E tomei na bola, no peito do pé Teu uma arrancada no teu carneiro Além também pintou o medo Fez um batidão, por onde ele deu Ele deu com as pedra de lata Tirou do caminhão, sentou o vidinho Pensou que está sozinho O Marrone recupera a bola E passa a bola para o Crack Joby O Samu Joby fez um truque No meio campo E passa a bola pro Mindinho O Sentão Mindinho te coloca a bola E bela a carrinha do Sentão Papa Não demora, vem o meio centro Dichino de marca, dá o cedo Faça um passe longo ao Razão A razão tenta chutar, chutar, chutar A bola maia, lhe para com o Guião E não demora, vem o Tiago Azulão Bate a bola na baliza, isso No Pantaino, pronto pra marcar É perigo, só que a bola bateu ou partir Estampo, culpa, cabeça, bola E o menor bola no peito do pé Tocou para o Mano, 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 Mano Os Peta, um, dois, um O jogador além E o Julinho pintaram isso Vê só isso É o Ben na baliza, sem posição Meu jogador além Marca sem confusão E nas bancadas, muitas confusões Técnico Beto Bianchi e Lito Vidigal Só está a rir, tem emoção A agradecer também Ministério da Juventude e Desporto Ministro da Cultura Angolana Tocou para o Mano, 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 Mano Tocou para o Mano, 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 Mano Toca, nem mostro talento na bola O Julinho ponta O Jago Azulão também conta Tocou para o Mano, 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 Mano Toca, nem mostro talento na bola O Yano ponta E tu Pobre a tua posição Toca, nem mostro talento na bola O Papa Guiara Toca, nem mostro talento na bola Eles vai DJ Nem mostro talento na bola